Tudo bom? Oi, tudo. Explicaram pra vocês o tema da pesquisa, né? É falar que essa é uma roda de conversa sobre vacina. E qual a sua opinião? A minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação da criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir? Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corri, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa pra dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva o baque, né? Então você consegue mudar a sua opinião a partir do que é que você vai ter. Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso aí é. De verdade. Aos 5 anos de idade eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizerem que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje, até hoje eu sinto muito, porque... Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacina.